Olá para quem está assistindo, de volta aqui com a nossa série de Fallout 4 sobrevivência em cima da temporada E eu fiz de novo Eu estou gravando por cima do vídeo porque eu esqueci o microfone fechado novamente Eu sou um animal, podem me xingar A vontade de me xingar é me chamar de animal no comentário, burro, qualquer coisa do tipo Cavalo de teto Mas só foi nos primeiros 10 minutos Se olhar na timeline saber que esse vídeo é bem mais longo Nos primeiros 10 minutos eu estava sem comentário O que eu estou mostrando é que eu fiz a linha de suprimentos para poder conseguir abastecer a cooperativa e fazer a defesa ali E eu joguei para a fazenda da Bernat também, ela não estava suprida Está ficando feia essa linha de suprimentos, mas é só para funcionar, não estou ligando muito para ficar bonito ou não Ficar bonito foi na primeira temporada Aí para você manter esse local você põe um pouquinho de batate aí, põe os dois negócios de água e constrói umas camas para eles Que já está de bom tamanho, esse local não vai ser atacado Pode ser, mas é muito difícil de ser atacado Então coloquei esses dois negócios para deixar eles mais felizes, esse negócio de exercício E dificilmente vão ser atacados Porque é tão pouco que produz, envolvendo comida e água, que eles vão consumir tudo que eles produzirem Então se você não quiser ter tanto trabalho assim com um assentamento, deixe eles produzindo só o suficiente para eles consumirem Porque aí não acumula na oficina e tem menos chance de ser atacado Quanto mais eles produzem, maior é a chance de eles serem atacados Então sempre tem que ser a defesa maior que o número de recursos e o número de habitantes Então se a defesa for maior que a quantidade de recursos na oficina e que os habitantes no assentamento, não dá em nada Não tem chance de ser atacado Aí eu estou indo tentar realizar o ataque em stealth, mas eu sou ótimo com stealth, como vocês podem perceber De verdade, se eu não estou jogando com uma build de sniper para ficar uns 200 metros de distância atirando Eu sou um desastre E como pode ver, eu não estou jogando de sniper de novo, na primeira temporada eu não joguei e agora também não Acho que o momento que eu fiz o stealth pesado na primeira temporada foi quando eu fiz o... Libertália e... Não sei nem se eu vou fazer a missão de Libertália nessa segunda temporada, tá? Porque esse personagem eu estou criando ele naquele personagem que não gosta do Instituto, então... Não tem nada contra os sintéticos, mas não gosta do Instituto Aí está a primeira torreta Onde meu plano de stealth live foi para vala e eu quero mostrar uma coisa, então... Que agora eu vou entrar em perigo E vou me bufar, eu devia ter me bufado antes para poder causar mais dano, teria matado mais rápido Mas fazer o que? Agora eu vou me bufar, se você olhar o número, eu tenho 104 de armadura E eu uso sempre o Medex e o Psycho Aí tem uma coisa importante para mostrar Aqui ó, o Medex me dá 25 de armadura Eu tenho 104, então eu vou usar Foi para 129, ele literalmente me dá 25 O Psycho, ele me dá 25% de armadura Eu não sei que bugger que deu ali, mas era para ter ido sempre para 155, não 154 O que que ele faz? Ele pega a sua armadura original, não contra a armadura de buff Ou seja, a armadura que eu peguei com o Medex não está inclusa nesse cálculo Então a minha armadura original é 104, ele pega a sua armadura de 104 e aplica 25% Era para ter tomado um puta dano desse cachorro, tá? Só que conforme eu subi de nível, minha barra de vida encheu na hora Por isso que eu quase não levei dano O cálculo ele é efetuado em cima dos 104 pontos e não em cima dos 129 Porque os 129 é os 25 aditivos do Medex, então não é minha armadura original Então ele não usa para o cálculo Então é por isso que o Psycho ele fica muito mais eficiente Quando você está com fibra balística e com armaduras mais pesadas Que aí ele aplica esses 25% e vai lá para a estratosfera, a sua armadura Se usar o Psycho junto com o sobrecarregamento, é mais de 50% que você leva Mais de 50% não, vai dar uns... É, vai dar uns 50% mesmo de armadura a mais Porque ele vai somar duas vezes, ele vai fazer 50% da sua armadura original É 25% da sua armadura original mais 25% da sua armadura original É assim que ele faz o cálculo de percentual de armadura Para somar Então, por exemplo, sua armadura é 1000 Aí você vai e usa o primeiro Ah, foi para 100, foi para... É, sua armadura é 100, foi para 125 Sua armadura não vai para... Aí se você usar o próximo que é mais 25, ele não vai fazer o cálculo em cima dos 125 Vou fazer em cima dos 100 De novo e somar mais 25 Então isso vai para 150 É assim que funciona o cálculo no Fallout Quem quiser saber como funciona bem a armadura Tem um vídeo do Vanguard Que ele explica bem como funcionam os cálculos de armadura no Fallout Ajuda muito para quem tiver com dúvida referente a esse jogo E como fazia, tem um... Um Raider de Power Armor E Raider de Power Armor merece tratamento especial Tipo uma Fat Man na boca Eu não resisti quando eu vi um Raider de Power Armor Foi minha última... Minha última mini nuke, mas não me arrependo em nada disso Merece tratamento especial um Raider de Power Armor Uma Fat Man na boca Para deixar o povo feliz E agora eu vou aparecer um lendáriozinho aqui Um jeito fácil de lidar com lendário O Dogmeat ele caiu Pode ver que eu estou toda hora acertando os Companions Iniciou a... A Nuka Cola Só que eu não vou fazer a Nuka Cola agora Aí eu acertei a Fat Man na... No Dogmeat Mas foda-se, ninguém mandou ele entrar na minha mira E... Iniciou a Nuka World na verdade E eu joguei a Granada no Dogmeat direto Eu acerto o Dogmeat nessa parçada e vai na frente Aí eu tenho só que ele vá na frente mesmo Mas foda-se, é o Dogmeat, merece apanhar A Nuka World Eu não vou começar ela agora Porque eu nem terminei ainda a Automatron A Automatron eu só vou voltar com ela Depois que eu pegar os Earth Birds Porque... Puta merda É que eu não mostro Ela gravando Mas a caminhada é um saco Porque... Eu indo eu gravo Porque eu vou matar tudo Quando eu volto não tem nada Então é só eu andando e andando e andando E andando e andando E andando no mapa inteiro Onde não tem área para fazer Porque eu já fiz tudo Porque eu volto pelo caminho seguro E o Dogmeat passando a frente da minha mira Pedindo para tomar um tiro de .44 Aí... Eu vou terminar a... Eu vou pegar pelo menos o Vert Bird Com a... Com a Brotherhood Então os próximos vídeos Eu vou estar entrando para a Brotherhood O vídeo depois desse Eu já vou estar ingressando lá E assim que eu entrar na Brotherhood E pegar o Vert Bird Eu volto para fazer a... O restante da Automatron Vou fazer assim Vou tentando Tentativa Erro Deu errado Volto Upo mais e tento de novo Até ver qual nível que dá para passar Vou ir forçando Igual eu fiz na missão anterior O que eu poderia fazer agora De continuar forçando Só que meu... De verdade não dá para eu ir forçando agora Porque... É muito rolê Eu tenho que ficar andando muito no mapa E Nuka World Nuka World é um mapa pequenininho Então não tem problema Quando eu for começar a fazer Nuka World Eu não sei se eu faço Nuka World primeiro Ou se eu faço... Far Harbor Eu quero fazer Nuka World primeiro Para pegar o Canhão Espalhador Que é uma arma mega quebrada Que acho que ele acumula até 5 Cada tiro consecutivo que você dá no inimigo Aumenta o dano Aí acumula até 5 acúmulos Então... Para a arma automática É bom para caramba Ela não é bom para... Para a semi-automática Mas automática Ela é uma maravilha Porque o dano dela já é alto Que a... Munição 762 Ela está só luteando Cagando de medo de pegar as coisas É... Esse lugar ele é bom Para você vir Pegar o Fusion Core Aqui tem mais um Fusion Core Acho que eu já tenho Acho que uns 30 Fusion Core Estou guardado na minha base principal Como eu não estou usando Power Armor Para nada E eu vou tentar fazer o Mar Reluzente Sem Power Armor Eu sei que dá Porque eu já fiz uma vez Sem estar gravando Só que sem estar gravando É muito mais fácil, né? Para fazer sem Power Armor Tem que fazer a... Cabot House Para pegar o Sorre Misterioso Que aí você faz tranquilo Uma coisa é bom fazer a Cabot House Para pegar o Sorre Misterioso E fazer Far Harbor, né? Nas partes onde tem o... A radiação mais pesada Eu estava só confundindo Se não tinha mina Porque eu estava pensando Confundindo com outro lugar Que tinha mina terrestre Castigante O bom do modo sobrevivência É que começa a cair... Item lendário a rodo, né? Eu estou com muito item lendário já Eu estou... Daqui a pouco eu começo a vender Item lendário Talvez eu faça um vídeo mostrando Os itens lendários Que a gente já pegou até agora E depois eu venda tudo De uma vez só Porque... Puta que elas param Aí eu estou decidindo O que que eu vou pegar de Perk Eu não lembro o que que eu peguei Nesse ponto Sim, sim Eu acabei de gravar Mas minha memória Não é uma memória de elefante É uma merda Eu muito provavelmente vou pegar pistoleiro É, pistoleiro Porque eu já aumento o dano das pistolas Nos próximos níveis eu vou estar pegando pistoleiro E calçangrento Que... Aumentar o nosso dano Aumentar o dano principal é melhor Aí entre o... Aqueles pontos perdidos Que eu não estou colocando Para aumentar o dano Eu pego para aumentar a minha resistência Minha vida e minha resistência Aí eu quero até o nível 50 Mais ou menos ter fechado toda a build Para depois começar a pegar aquático Pegar outras coisas Apesar que aquático eu estou quase pegando antes Para fazer a ilha Porque para fazer a ilha E também para ir para Far Harbor Eu preferia ter o aquático Porque eu vou nadando até chegar lá Até chegar na... Na casa dos japoneses lá Eu terminei de lutear e tal Nossa, começou devagar para lutear Rapaz Pega lá que você, seu... Cavalo Então Eu venci a minha participação aqui E agora o meu eu do passado Vai ver a merda que fez Então Podem xingar ele Valeu É... Deixa eu dar uma pausa aqui É... Deixa eu dar uma pausa aqui É... Não seria como eu falo isso Mas... Olá para quem está assistindo Eu provavelmente vou ter colocado uma introdução por cima do vídeo Né Dogmeat? Porque eu sou um cavalo Então Eu não vi que meu microfone estava no mudo Estou este tempo todo falando que o microfone não muda Provavelmente na edição eu vou estar falando alguma coisa por cima Então É... É Dogmeat eu fiz de novo Eu sou um idiota 11 minutos de vídeo E eu fui ver isso Eu sou um cavalo Burra Uma salva de palmas para o animal aqui 저희가 O que é que é? O que é isso? Uau não Uau não Tira a cabeça do balde de lata E vai lá embaixo 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 Pronto É pra isso que serve a pistola do Kellogg E você vê que meus pontos de ação já estão cheios de novo Por quê? Porque é pra isso que serve a pistola do Kellogg É só tomar um flag Oi, Dógino, Meet Consegui Vodka Whisky Meus buffs se foram Ah, isso aqui é mestre, eu não vou abrir nunca Olha, rapaziada Os estepecs que o Dogmeat não fez gastar Antes que a merda acerte o ventilador Anabal Dex Cycle Vamos jogar essa vodka para cima também Só para constar Minha inteligência é menos um Mas olha o tanto de buff que eu tenho Minha vida está em quatrocentos e pouco Eu já consegui fazer a vida ficar com mais de mil Estou com um saco Eu estou indo com o Vodka porque eu não sei se tem mais mina terrestre aqui, tá? E se estiver bem A gente recomeça o episódio Eu acho que acertei alguém lá também Tem uma torre Tem uma torre Tem uma torre Tem uma torre Não lembro Um Deixe Tem uma torre Deixe Tem uma torre Tem uma torre Ninguém quer descer, não? Segura! 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 E aí você te desce! Não era pra ter um caminho por aqui? Deixa eu abrir isso aqui só pra poder pegar XP! Tinha esse negócio aqui, mas era pra quê? Deixa eu recarregar. Ah, escapado. Pronto. Você vê que só matar ela já deu mais XP do que muita quest por aí. Ah, não é bom. Se eu tentei o quê? Pernando invasor, foda-se. Deixa eu encher minha vida. Ah, é uma filha de traçador mesmo. Ah, é uma filha de traçador. Ah, é uma filha de traçador mesmo. Ah, é uma filha de traçador mesmo. Que aqui, pra quem não entendeu, eu tô no outro lado da porta aqui, ó. Vou até abrir. Ah, é mestre. E ele teleportou. E noite. Tá, tá quase cheia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sai do limite. Sai do limite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tem um presente pra você? Isso, vem, vem. Doc e Mitch Vai pra lá Ready? Próximo Estou doendo o work Tem uma das tábuas possuídas aqui Levisinha Carne de vreme Nuca quanto, boa Olha aí, mano Tem uma peso de joete? Não vale o peso, valeu Só? Bolte? Não? Próximo Próximo É o que mais parecia com o salto Cantor das torretas Desativar essa caixa Acho que não tem nenhuma torreta aqui pra desativar O tom está morto Sem sinal da Aline O tom da torre e seus rapazes tentaram invadir, beleza Sem sinal desse tom da torre a gente matou ele também O tom da torre acho que foi um dos que a gente matou O tom da torre acho que foi da cervejaria Tinha uma saída, não tinha? Acho que foi pra lá Ladeira possuída Pra cá Pra cá É, tá tudo morto já Não tem nada, tá nem mexendo Não tem nada Capela solitária O que que você encontrou? Pera aí, ô Cachorro psicopata Ahn Tá, legal Vou te dar uma bosta Tem um brame Ixi, ó Deixa eu só marcar meu assentamento aqui Tem problema, tá cansado não Deixa eu correr até lá Vantagem de você ter um assentamento por perto Você pode correr pra ele Vamo encerrar por aqui Vamo encerrar por aqui Valeu, falou E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau